Qual é o valor da expressão 12 fatorial sobre 10 fatorial mais 9 fatorial? Veja que temos 12 fatorial, 10 fatorial e 9 fatorial. O menor é 9. Vamos desenvolver 12 fatorial e 10 fatorial até 9 fatorial para poder cancelar todos os fatoriais e ficarmos apenas com números sendo multiplicados e ou somados. Agora, o que podemos fazer? Como aqui está sendo multiplicado e aqui também, e aqui temos uma soma, nós podemos cancelar os 9. Sempre lembrando que vai ficar 1. Agora, observe como aqui é 10 vezes 11 vezes 10. E aqui, 10 vezes 1 é 10 mais 1 que sobrou. 10 vezes 11 vezes 10 e 10 mais 1. Continuando, teremos 12 vezes 11 vezes 10. 10 mais 1 no denominador resulta 11. Agora, eu posso cancelar numerador e denominador. Fica 12 vezes 10. E 12 vezes 10 resulta 120. Vamos a mais uma questão semelhante à anterior. 9 fatorial sobre 7 fatorial menos 6 fatorial. Temos que fazer, se possível, todos os fatoriais sumirem. Então, eu vou procurar o menor. E o menor é 6 fatorial. Então, eu vou desenvolver 9 fatorial até 6 fatorial e 7 fatorial até 6 fatorial. E aí está 9 desenvolvido até 6 fatorial e 7 desenvolvido até 6 fatorial. E repito, menos 6 fatorial. Agora, eu posso cancelar o 6 fatorial no denominador e no numerador. E fica 1 em cada um deles. Muito bem. Então, eu fiquei com 9 vezes 8 vezes 7. Vezes 1, não preciso repetir. 7 vezes 1 é 7 menos 1 que sobrou. Então, eu terei 9 vezes 8 vezes 7. 7 menos 1, 6. Aqui eu posso multiplicar e depois tentar dividir ou cancelar com 6. Ou já posso cancelar aqui também, se eu quiser, por 2. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4. 9 eu cancelo com 3. 3 por 3, 1. 9 por 3, 3. Fazendo a multiplicação, aqui vai ficar 1. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 84. 84 dividido por 1, 84. Obrigado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.